Fala aí pessoal, vídeo aqui rápido, como baixar o comprovante digital de vacinação. Então nesse vídeo a gente vai escrever aqui, vai abrir a loja de aplicativos do celular e vai escrever aqui em cima, ConnectSUS. Vai instalar esse aplicativo aqui, a imagem dele. Instalar o aplicativo. Lembrando que dá pra ver todas as vacinas que você tomou, principalmente agora na época de coronavírus, tá sendo muito pedido às vezes pra entrar em alguns lugares, é necessário se apresentar o comprovante de vacinação. Abrindo o aplicativo, bem simples, a gente vai colocar aqui alguns dados, né, alguns dados nossos. E só lembrando aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o grupo da família aí, no seu WhatsApp, com seus colegas, que muita gente não sabe disso que é possível ter esse comprovante eletrônico, né. Aquele papelzinho que a gente recebe de comprovante e às vezes acaba rasgando, molhando. Então aqui tá um passo a passo, pode tentar empolar. E você vai ter que criar uma conta GOV, tá. Se você ainda não tem, tem outro vídeo aqui ensinando como criar uma conta GOV, inclusive pra você consultar um dinheiro que o Banco Central permite você consultar, né, dinheiro retido lá e que fica esquecido de empréstimos, financiamento, essas coisas. Mas não é esse o assunto, né. Vamos criar uma conta GOV aqui. CPF. Aqui você coloca o CPF, né, já coloquei. Continuar. E agora você vai colocar a senha. Colocar minha senha aqui. Aqui, pessoal, botei a senha, entrei no aplicativo. Você vai aceitar os termos aqui, ó. Ok, entendi. E aqui, ó, vacinas. Ok, entendi. Tá aqui, ó. Primeira dose e segunda dose, tá vendo? Você pode clicar. Certificado de vacinação covid-19. Tá aqui seu certificado, tá? Seu comprovante de vacinação. Você pode imprimir ele ou compartilhar via PDF, clicando aqui em cima. Você pode compartilhar, ó, tá vendo? Salvar em algum outro aplicativo. Pode deixar aqui mesmo. Mas eu aconselho você salvar em outro aplicativo, esse comprovante. Até porque pede em vários lugares aí. É uma forma rápida de você abrir e mostrar pra entrar no estabelecimento, alguma coisa. Infelizmente, não concordo muito com isso, né. Mas infelizmente, virou aí um passaporte pra você entrar em muitos lugares. Então, valeu, galera. Se você curtiu o vídeo, se inscreve aí. Se não curtiu o vídeo, se escreve também, comenta alguma coisa. Então, valeu.